Muda de assunto por favor, muda o som também, põe o exclusivo aqui, imagens exclusivas. Um homem de 90 anos foi morto e teve o corpo escondido dentro de um tambor, essa é a vítima. Principal suspeito é o inquilino dele. Não demorou muito e a polícia conseguiu colocar as mãos nele. A forma que aconteceu surpreende. Reportagem na tela do Cidade Alerta, põe pra rodar. Suspeito preso. Um crime aterrorizante em Trindade. Esse crime foge do padrão, ele matou uma pessoa de bem, ele matou uma pessoa trabalhadora, que trabalhou, viu 90 anos da sua vida, a custo do seu suor, pra ser morto covardemente pra um rapaz igual a esse. Geraldo Alves da Silva, de 90 anos, foi morto em casa. O suspeito do assassinato é Alessandro de Souza, de 38 anos. Este homem que confessa o crime. Vídeos que nossa reportagem obteve com exclusividade, mostram o momento em que a polícia teve que revirar o barril azul para encontrar o corpo. O seu Geraldo tinha 90 anos. Foi casado cinco vezes. Era viúvo. Sempre ali, viveu muito. Acabou enterrando aí todas as esposas. Nunca teve filho. Ele morava aqui na histórica Rua 16 de Julho, em Trindade, uma das primeiras ruas, aqui na região central da cidade. Morava nesta casa aqui. Viúvo, 90 anos, já bem idoso, queria segurança aqui. Por isso, ele que já tinha dividido a casa... Douglas Felipe, vem aqui comigo, olha lá. Casa antiga. A entrada da casa principal era aqui. Ele já tinha dividido e formado um barracão lá nos fundos. Até cinco meses atrás, seu Geraldo morava sozinho nesta casa. Pra ter alguém aqui próximo, ele decidiu alugar parte do imóvel. Aí ele pensou, não vou alugar o barracão. Porque o barracão, às vezes, vem gente solteira, tem gente que vai me dar trabalho. Ao invés de ajudar, vai me dar o trabalho. Eu, como eu sou sozinho, eu vou passar pro barracão e alugo a casa principal, na parte da frente. Não demorou muito, ele conseguiu um inquilino. Um homem de 38 anos. Alessandro, pela imagem, alguém ali, que não representa perigo, parecia ser uma pessoa boa. Só parecia. O Alessandro, acompanhado ali da companheira. Uma mulher com uma filha, uma enteada, a enteada dele, uma menina, a filha da mulher, de 12 anos. Parecia que uma família tinha vindo morar aqui. E ele nada de pagar o aluguel. Estava morando aqui com o aluguel em atraso. Vamos para o último domingo, dia da eleição municipal. Logo cedo, o seu Geraldo saiu e foi votar. Quando ele volta, mais ou menos 8h40, aqui ele teria tido, lá dentro, na parte onde o seu Geraldo morava, uma discussão com o Alessandro. Ele teria cobrado o Alessandro os aluguéis que ele estava devendo. Nisso, o assassino, tomado pela fúria, acaba matando o idoso a golpes de pedaços de pau. O Alessandro estava devendo 3 meses de aluguel, cada aluguel de 700 reais. Então a gente chega numa dívida aí de 2.100 reais, aproximadamente. Uma dívida pequena comparada ao enorme prejuízo que causou a vítima, né? Que acabou pagando pela vida por conta de uma situação dessa. Ele tem a ideia de ocultar o cadáver. Para isso, ele começa a procurar várias coisas. E olha só o que ele acha lá dentro. Este barril. Este barril azul. Ele encontrou o barril e ali ele pensou. Como, inclusive, naquele seriado lá do Jeffrey Dahmer, o canibal americano, o canibal de Milwaukee, lá nos Estados Unidos. E matava pessoas, só que ele era um canibal. Mas ele matava e escondia também em barris, exatamente como este aqui. Uma vez colocando ali o corpo do seu Geraldo no barril, ele colocou. E como mostram as imagens, inclusive, com conteúdo exclusivo que a nossa apuração jornalística levantou, junto com a investigação policial, imagens exclusivas que você vê agora, ele coloca o corpo no barril, de cabeça para baixo, e vai colocando areia, serragem, esterco e também peças ali, ferramentas, para ficar aquela coisa amontoada e ninguém mexer. Ele fez isso e aí resolveu também furtar o seu Geraldo. Ele rouba ali cerca de mil reais que o senhor tinha com ele. A polícia agora quer saber se ele matou para roubar ou se ele matou ali na discussão e depois resolveu furtar. Ainda não sabemos se ele vai responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte culminado com a ocultação de cadáver, ou ainda pelo crime de roubo qualificado, homicídio qualificado, culminado com a ocultação de cadáver. Ainda é prematuro para a gente saber a intenção prévia dele, se era roubar ou se de fato ocorreu essa discussão por conta dessa dívida de aluguel que culminou no homicídio feito de pronto. Ainda faltam testemunhas a serem ouvidas, mas de uma forma ou de outra a pena dele é grande e a gente espera que o juízo das garantias ratifique a prisão em flagrante, decrete a prisão preventiva do indiciado para que a gente consiga ter um ambiente de investigação seguro e ele responda preso pelo crime que ele cometeu. Provavelmente ele matou para não pagar a dívida e também para roubar. Um caso de latrocínio, muito provavelmente. Quando ele faz isso, ele pega a grana, sai daqui e vai para a boca de fumo. O próprio cara lá na biqueira, na boca de fumo, foi a testemunha anônima que levou essa pequena informação para a polícia. De posse dessa pequena informação, desse pequeno fio de barbante, a investigação da equipe coordenada pelo delegado Douglas Pedrosa, do grupo de investigação de homicídios aqui de Trinade, começa a puxar. Foi puxando, puxando, puxando e eles conseguiram encontrar o Alessandro. Em 2022, ele junto com outro indivíduo, mataram uma pessoa para roubar um carro, um veículo velho. Daí acabou escondendo o corpo dessa pessoa a fim, mais uma vez, de tentar se eximir da ação da polícia. Também não deu certo, ele acabou sendo preso pela polícia matogrossense e chegou a cumprir parte dessa pena. A vizinhança em Trindade está triste e assustada. Menino, eu passei até mal, porque é tão bom, senhor Gerardo. Tem mais de 40 anos que eu fosse a casa, vizinho dele aí nunca tinha problema com ele, nunca, nunca. É, já pensou, pessoal? Vai cobrar o aluguel e o inquilino mata? Meu Deus do céu, que essa moda não pegue, né? Que absurde, que tristeza esse caso. Parabéns para a equipe do doutor Douglas Pedrosa.